Capotão, vai lá capotão, sobe na grade aí capotão, oh, sobe na grade aí capotão, sobe Capotão, capotão, oh, petisca, não, não Graçinha dela, joga a cabeça de tia Você vai pro shopping? Vai pro shopping A coisa tá quente, não tá quente, não, tá morninha Interesse purinho O que você quer? O que você quer? O que você quer? Deita Deita? Não, titia, não pode deitar, não, preta Tchau Dá tchau, titia, tchau Cuidado É que é ver lá as coisas As cadeiras Tá vendo as coisas Não, pode filmar a fenda, titia, não Joga beijo O que foi? Me dá, me dá, titia Me dá Joga beijo pra tia Hélida Fala oi, tia Hélida Fala então, tia Hélida Tia Hélida Fala Ô menina Fala tia Hélida Fala tia Hélida aqui Tia Hélida Tchau Você vai falar tia Hélida? Então fala tia Hélida Não, acabou Começou a te rir Cadê o Vavalo? Vavalo Cadê o Vavalo? Onde que tá o cavalo? Vão lá ver o cavalo? Vão Cadê? Mostra a titia o Vavalo Vão lá Cadê? Leva a titia lá Cadê o Vavalo? Leva a titia lá no Vavalo É umas bagunças Não pode ver Não pode ver as coisas Não Não pode ver as coisas Cadê o Vavalo? Não, não, não Oh meu Deus Isso tudo tá com um cavalo É o Vavalo dela Não sei o que meu cunhado tem na cabeça Andou no Vavalo Ô Vavalo Pega ela Vavalo Tchau Tchau bebezinho Tchau Tchau Vai cair aí Ai meu Deus Pera aí Tchau 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 Tchau